ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramal Neves de Comunicação. Péssimas condições de ramal na BR-174 levam escolas a suspender aulas na zona rural. Professores param atividades para reivindicar reajuste de salário. Polícia procura mulher que vende terrenos de terceiros na internet. Quatro detentos fogem da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Fila do desemprego cresce no Estado e procura por vagas aumenta no CIMI. E ainda o que os microempreendedores têm feito para driblar a crise. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. As péssimas condições do ramal Cristo Rei na zona rural de Manaus têm deixado alunos sem aula. E não é só isso. Produtores rurais também enfrentam problemas para trazer a produção até a capital. A imagem poderia ser de agricultores cortando o caminho adentro. Mas são motoristas desta escola municipal que montaram uma força-tarefa para cortar o mato. A situação tem deixado alguns alunos sem transporte nos últimos dias. Essa parte da árvore que está caindo em cima do ramal, ele bate na vidraça do ônibus e quebra. E arranca o ar-condicionado também, entendeu? Para melhorar a nossa situação aqui dentro, senão a gente não consegue fazer a rota. E os prejuízos não têm sido poucos. Além de a gente quebrar, ainda atrapalha o próprio pessoal que mora aqui, né? O carro fica no meio da estrada. Com o ramal assim, os alunos têm ficado na metade do caminho. Enfrento a dificuldade de chegar no colégio por causa que a Kombi não vem pegar aqui, né? Por causa que o ramal dificulta a entrada da Kombi. O local que está nessas condições é o ramal Cristo Rei. Ele faz parte do projeto de assentamento Tarumã Mirim, numa área aberta pelo INCRA no quilômetro 21 da BR-174. Andar por aqui neste período chuvoso tem sido uma abertura. O dia a dia é difícil, né? Porque quando chove fica muito ruim de sair. A gente cai, fica muito liso. Difícil o acesso. A gente só vem pra cá, entra mais quando o sol está com esquenta e fica seco o ramal. Aí quando está molhado a gente não entra. Só pés mesmo, o acesso. Aqui vivem nove famílias. Altemar é morador antigo. O sítio dele é o último do ramal. Ter uma Kombi para escoar a produção é um luxo para os agricultores daqui. Mas ela não tem tido muita serventia para o Altemar. O agricultor está perdendo dinheiro e alimentos plantados com muito suor. A buraqueira toda aí, como vocês veem aí, o ramal, todos buracados, cheio de lama. A gente vai com um carro, a gente tem um carrinho que a gente conseguiu com tanto sacrifício, quebra. Aí a gente não tem condição de ajeitar. E aí? Muita lama e buracos. É esse o cenário da precária estrada do ramal Cristo Rei. O ramal do Cristo Rei é todo no barro. Alguns pontos até existem umas camadas de areia. Mas naquele ladeirão, por exemplo, os moradores compraram por conta própria uma camada de asfalto. E também eles próprios que colocaram para não correr o risco de ficarem atolados na época do inverno. Quem mora no ramal não tem preguiça de trabalhar. Mas o desânimo bate por causa da falta de incentivo e a falta de estrutura da estrada. Ela é o único meio de garantir a renda dos trabalhadores. Nós estamos em uma plantação de 5 mil pés de roça. Plantar foi fácil para o agricultor. Difícil mesmo vai ser escoar toda essa produção por causa das péssimas condições do ramal. Ah, quando chove só no carrinho de mão ou na costa mesmo. Porque até o carrinho atola, é muita lama. Sem poder escoar, a casa de farinha vai continuar parada por muitos dias. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que o ramal Cristo Rei está no cronograma para receber o serviço de terraplanagem. Mas ainda não há previsão de quando esse trabalho vai ser realizado. Os fiscais da alfândega do Porto de Manaus apreenderam vários animais silvestres que seriam vendidos fora do estado. Jabutis e tartarugas foram despachados como encomenda pelos correios para a cidade de Mariporã, em São Paulo. O remetente pode responder por crime ambiental. Os animais foram entregues ao IPA. E a decisão de ontem do TRE do Amazonas de manter o governador José Mello no cargo foi um dos assuntos mais discutidos hoje na Assembleia Legislativa. Foi o assunto mais discutido. Cada deputado deixou clara a opinião sobre a decisão do TRE de manter José Mello no cargo. Ela fez questão de dizer e deixou que a instância superior resolva. Acho que ela foi muito coerente e muito precisa na sua decisão. E não foi só isso. O deputado Belarmino Lins, que ficou 12 anos no PMDB, partido de Eduardo Braga, confirmou a saída e a filiação no PROS, partido de José Mello. E meu compromisso é com o município, é com o povo. Daí não tenho nenhuma dificuldade em apoiar o governo José Mello para poder apoiar as administrações municipais. Outro assunto discutido aqui na Assembleia foi o projeto de lei que pretendia antecipar a escolha da nova mesa diretora da casa. Tanto o líder do governo quanto o próprio presidente voltaram a comentar. Josué Neto disse que a proposta está suspensa por enquanto. A mesma diretora estará colocando os demais deputados para uma reunião. Já o líder do governo disse que há interesse de pelo menos seis deputados em ocupar a presidência. Mas a proposta não deve voltar a ser discutida até dezembro. O próximo presidente será aquele que vai ter o apoio da maioria dos deputados, dos colegas, que conversa com os colegas. Não adianta querer um deputado, querer ser candidato com o apoio de alguém fora, um apoio externo, que isso não vai acontecer nessa Assembleia. Com uma falta de respeito com os seus pares, quando um parlamentar não tem coragem de colocar um projeto a ser votado e tenta escondê-lo, embuti-lo em outro projeto que trata de um assunto diverso. A sessão de hoje, marcada por toda essa discussão política, foi interrompida para a sessão especial em homenagem à OAB. Para o evento, vieram também os advogados de José Melo e Eduardo Braga, que conduzem a disputa jurídica pelo governo do Estado. Professores de 15% das escolas estaduais pararam as atividades hoje. Eles querem reajuste salarial. A concentração dos professores foi em frente às sete do governo. Eles cobraram um reajuste salarial da data base, que segundo a categoria, está atrasado há dois anos, além do plano de saúde. Nós estamos reivindicando que o governador abra uma agenda para sentar conosco e reabrir as negociações da data base de 2015 e abril de 2016, que hoje beirem quase 20% de defasagem salarial para o trabalhador em educação e que assine o acordo feito conosco do plano de saúde, que entraria em vigência dia 1º de fevereiro e até o presente momento ele ainda não assinou. Eles prometeram parar as atividades hoje. O esperado era que 25 mil professores aderissem ao movimento. Mas a paralisação foi tímida na capital e no interior, como em Presidente Figueiredo, Manacapuru, Novo Airão, Benjamin Constant e Parintins. Cabe ao governo do Estado pagar os professores, dar o reajuste da data base e negociar as outras pautas que são importantes para a melhoria da educação no nosso Estado. Apesar do sindicato afirmar que 100% das escolas aderiram à paralisação de hoje, a Secretaria de Educação disse que nem todas as instituições de ensino suspenderam as aulas. Aqui na capital, esta escola da Zona Centro-Sul teve aula normal. A Seduc informou que uma reunião com a categoria está marcada para quinta-feira. Depois do intervalo, cresce o número de microempreendedores no Estado. É já, já. Legenda Adriana Zanotto